É no baile do e-lipa, planetária fica louca, louca, vai chufar minha pica É no baile do e-lipa, planetária fica louca, louca, vai chufar minha pica Ela é muito escandalosa, foder com ela não dá Eu falei pra não gritar, progredi não escutar Só cortei a cabecinha e começo a chorar Eu voava em casa, lembrei daquela cena Atrás do cheque mate eu macetando a mileta Atrás do cheque mate eu macetando a mileta É no vale do Elipa Planetara fica louca, louca pra chufar a minha pica É no vale do Elipa Planetara fica louca, louca pra chufar a minha pica É no vale do Elipa Planetara fica louca, louca Pra chufar a minha pica É no baile do Elipa, é no baile do Elipa A planetária fica louca, louca, a paixão pra me aplicar Ela é muito escandalosa, foder com ela não dá Ela é muito escandalosa, foder com ela não dá Eu falei pra não gritar, hoje e não escutar Só botei a cabecinha e tu começo a chorar Eu sou a Val em casa, lembrei daquela cena Eu sou a Val em casa, lembrei daquela cena Atrás do cheque mate, é o macetano, a mileta Atrás do cheque mate, é o macetano, a mileta Obre o XM, mané